Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted aqui, a sétima da lista da Blacklist. Tem muita gente enchendo o meu saco, falando porque que eu não tava trazendo esse vídeo mais no canal, porque o oitavo chefão, mano, não deu nem mil likes direito, então vocês faz favor de deixar o like nisso aí, porque se vocês não deixar o like nisso aí, vai ficar na sétima temporada de novo, vai ficar na sétima da lista. Então, mano, me ajuda pra ajudar vocês, tá bom? Vi um monte de gente me xingando aí à toa, porque eu tava fazendo, e eu já tinha explicado isso no Instagram, se você não me segue no Instagram, não sabe o que que tá acontecendo, segue a gente lá no Instagram, mano, que você vai ficar sabendo o porquê que eu não tô trazendo, entendeu? Porque o vídeo chega e vocês não assistem, porque vocês já viram isso aqui milhões e milhões de vezes. Eu gosto muito do Need for Speed Most Wanted, mas não tava querendo trazer pra vocês, tanto que eu zerei ele aqui em off, mas em outra conta, porque eu tava chateado com o que vocês estavam falando pra mim. Ah, Mike, esse jogo já deu, esse jogo não sei o que, então sim, é um rage que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou jogar o jogo, vou continuar a carreira, mas, mano, se eu ver vocês me vacaiando, eu vou vacaiar também. Demorou? Fiquei brabo mesmo. Vamos lá, mano, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu like, miserável, você que pediu Most Wanted, deixa o teu like, demorou? Vamos lá, se você caiu de paraquedas, mano, aqui no canal, eu sou desse jeito aqui mesmo, tá beleza? Se você quer me conhecer mais, entre no Instagram e tamo junto, rapaziada, porque um comentário tem que ser comentado. Vocês não ficam com raiva de mim? Também fico com raiva de vocês. Então vambora, vamos voltar pro modo livre, temos aqui a Easy, se eu não me engano, pra pegar, né? Temos aqui outros carros, ah não, já vendi tudo, tô rico, tô cheio do dinheiro, que eu vendi o restante dos outros carros, tudo. E se eu não me engano, é a Casey, é a Casey, mano, não é a Easy não, é a Casey, a próxima da lista a rodar. Vou começar com os Milestones, que eu quero descontar a raiva que eu tô aqui, nos Polícia, tá ligado, mano? Quero começar já com os Polícia. Vamos aqui, não vou mexer no Radar não, vamos aqui, ó, pegue um prêmio de 75 mil e uma só reperseguição. Vamos cair pra dentro desses caras, entrar pra dentro desses, que eu vou descontar minha raiva toda neles agora. Eita, olha os Polícia, olha os Polícia, olha os Polícia, level 3 já na quebrada. Vem então que eu quero ver, vem então que eu quero ver. É poucas ideias, irmão. É poucas ideias. Vem então. Os Polícia tá como, fi, tá na minha bota. E o Caimãzinho Guerreiro tá aí com a gente, rapaziada. Vamos aqui, nós já começamos como? Nós já começamos na perseguição. Na perseguição, já vou quebrar um bagulho aqui que eu tô, que eu tô usando. Aí, eu vou quebrar tudo. Vamos quebrar tudo! Vamos! Vamos! Vamos quebrar tudo! Deixa eu voltar ali pra quebrar outro. Senão eles vão... Eu já vou virar level 4, mano, pelo que eu tô vendo. Aí, fuja da Polícia em menos de 3 minutos. Eu acho que a gente conseguiu... Ó, uma batidinha aí pra você ficar as pernas. Vamos lá. Ó, um mini-stone eu acho que a gente já vai completar. A gente tinha que ficar... Tinha que fugir em menos de 3 minutos. Ei, tá o zoom ali. Não, mas não vai dar, não. Não vai dar, não, que eu tô... Tô pressado, BR, tô pressado. Eu acho que aquele do menos 3 ali... Eu podia ter feito ele, mas se eu fazer só ele, vai ficar paia. Tá ligado? Porque eu preciso fazer o restante. Toma, de graça, pra você aí. De graça. Toma que é de graça. Chega aí, então. Vamos resolver essa fita aqui, meu irmão. Aqui, ó. É aqui, entra aqui, entra aqui junto comigo. Eu quero ver se vocês são uns bichão mesmo. Aí, moveu mais um. Moveu dois. Eu tô assim mesmo. Eu tô matando a todo mundo. Opa! Ah, blitz legalzona. Vou já dar logo um... Tapa na rabiola, que hoje eu tô como, fi. Eu... Ó, a gente já completou o milstone já. Ixi, tem até helicóptero agora, mano. Tem até helicóptero no bagulho. Já levei o papo aqui agora. Ixi, agora apertou, hein. Toma. Bora, então. Formação de quadrilha, né? Toma. Toma porrada pra cara dentro. Bora. O helicóptero também tá aqui. Eita, me fudiu. Não, consegui. Consegui pular. Consegui pular. Eu pulei, velho. Eu consegui pular. Agora ficou apertado, hein. Agora ficou apertado. Nossa, poeira, mano, que esse bicho tá dando. Agora. Opa, como é que você tá? Tudo bom? O helicóptero tá vindo junto, velho. Dá pra ficar muito tempo aqui não, mano. Dá ruim. Ah, bati de frente, velho. Bati de frente, velho. Fui preso. Pra começar o dia bem. Perdi tudo que eu fiz. Tomando porrada pra caralho dentro, olha lá. O IE que porrou nós ainda. Olha lá, Zé. Fui preso. Mas também eu tava demais. Tava demais. Tava demais já. Ah, eu tenho 50 multa aí, mano. Vamos pagar com o marcador. Eu vou pagar com o dinheiro, não. Vou pagar com o marcador. Nós ainda tá level 3? Tá level 4 ainda. Beleza. Tá level 4, dá pra gente completar ainda. Vamos lá pras corridas, que tá difícil, mano. Tá difícil. Deixa eu ver se eu tô dando conta no... Nossa, nível máximo das polícia, mano. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui as corridas, nível máximo. Nem sei como é que as corridas tá. Já comecei bem, já, né? Vamos lá. Eu acho que eu dou conta. Porque meu caimã S aqui tá andando muito, velho. Ele tá andando e tá fazendo muita curva. Só aqui no mostro antes de o caimã andar do jeito que ele anda, tá ligado? Vambora. Aê, pô. Vamos lá, vamos lá. O cara... O cara da frente ali tá acelerado, tá? E a polícia tá acelerado. E a polícia tá como? Tá na bota já. Vamos atrás, vamos atrás. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui, mano. Dá pra ganhar. É só a gente ter calma, paciência. Eu acho que vai embora. Dá pra levar, dá pra levar. Só ter par. Só ter carro. Aí. A gente faz curva, filho. De um jeito que nem qualquer um carro que faz, não. Não, não roda, não. Pô. Aê, embora. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui que eu soube o chão mesmo. Ganhei já uma distância. 65% concluído. Acho que é a primeira corrida que a gente leva, hein. Mano, se você não assistiu a playlist do Most Wanted até agora, caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, corre aí que eu vou deixar no e-card pra vocês aí. Pra vocês assistirem a série toda. E ficar feliz, beleza? Vamos lá. Ei. Olha os homens. Olha os homens, Begg. Toma. Pô, velho. Eu perder por causa dos homens, dos polícias, é sacanagem. Eu perder por causa dos polícias. Aí é paia. Aê, pega esse também, polícia. Polícia, pô, vai pegar só eu, mano. Sacanagem, hein. Vai pegar só eu é sacanagem, mano. O trem tá ficando errado de fora. Nossa senhora, eu mandei o polícia longe, viado. Ganhamos. E os polícias já tá na bota, filho. Entendeu o que fazer. Polícia já tá tudo aqui, já. Vamos ver se a gente termina. Vamos ver se a gente dá conta. E aí, filho, como é que tá? Tudo bom? Bora. Só ter paz. Só ter carma. Mano, tem polícia demais atrás da gente. Não é pouco, não. Eu tô com medo de terminar o Milestone. Que isso, véi? Olha o que que... Olha o que que o... Olha isso, mano. Olha isso. É, galera, aqui estou eu de novo, tá ligado? Finalmente voltei pro nível 3. E o pau tá quebrando aqui, tá ligado? Já fiz algumas corridas. Fiz uma corrida só. Mas tô tentando pegar aquele dinheiro todo lá, mano. Porque é muita grana, véi. Muito, muito Milestone. Nossa senhora. Tá maluco. O bicho tá vindo de frente. Sem dó nem piedade. Eu não tô querendo sair dessa rodovia. Porque que essa rodovia aqui... Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Eu consigo... É... Me defender. Entendeu? Consigo me defender. Aqui, ó. Tem outra polícia chegando aqui, ó. Vem, polícia. Vem logo. Aê, pô. Chegou. Aê, ó. E, mano, eu tenho que fazer aqui. Já completei quase tudo. Mas ainda meus prêmios estão poucos. Então, eu tenho que aproveitar... Eu tenho que aproveitar enquanto eu tô bem ainda, tá ligado? Aí, ó. Todo mundo se batendo. E eu tenho que arrumar Milestone, mano. Tem que fazer prêmio. Muito prêmio. Tem que fazer quase uns 2 milhões de prêmios. Que aí eu fico próximo também, tá ligado? Bom. Esse aqui foi de graça. Eu não vou sair dessa rodovia aqui, não. Essa aqui é a rodovia, tá ligado? Demorei muito tempo, velho. Pra juntar essa galera aqui em mim. Muito tempo, velho. Uns 15 minutos. Eu tive que voltar. Quando você perde duas vezes... Quando você faz duas vezes... Olé! Olé! Quando você faz duas vezes... Quando você faz duas vezes no mesmo level... Tinha que ser na bunda, na rabinha. Mas a rabinha tava protegida. Aí, eu tenho que esperar. Senão eu vou ser... Mas é que eu devo ganhar muita coisa. Ah, o helicóptero tá aqui já. Nível 4. Passei mais um. Agora eu vou ser obrigado a fugir mesmo. Porque os caras roubam aqui. Essa poeirada que ele faz... Ó. Vá, calha. Uf! Me capotou, velho. Uf! Quase que eu fui preso, velho. Quase que eu fui preso agora. Vou tentar, mano. Vou tentar ir embora. Volta mais um bloqueio. Volta mais um bloqueio. Volta mais um bloqueio. Então, vamos embora. Desculpa, desculpa. Eu já deixei todos os municípios com o que eu tenho mais de cover. Eu tenho ele. 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 Ah, vou dar essa linha. Eu tenho ele. Vem, eu tenho ele. Você está para o seu bloqueio. Ele está para o seu bloqueio. Quase que eu fui pra bala, velho Posso ficar tentando sair da rodovia, não É um lugar muito estreito Olha as bichas vindo ali Mano, já completei até mais do que precisava Agora é ter calma e vazado aqui Nossa Quase que eu peguei o bagulho ali O vazado é aqui, mano Nossa, o cara tá aqui dentro, velho, me esperando Como assim? Nem vi ele aqui, velho Nem vi ele aqui, velho Ele aqui 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 Há uma . Sim, nós temos no reserva de reservas aqui, então nós vamos ter que ser aqui no caso. Units on the pursuit, para sua informação, o veículo foi lá em frente, está indo para o válido intercâmbio, você tem a green light, então go ahead e set up a containment. Vou, vou que vai acabar agora, vai acabar agora. Vai, 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 vai. Cabou, 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 cabou. Ai meu Deus do céu, mano, que trampo que deu, velho, cabuloso. Fiz, fiz uns poucos mil, hein. Ah, fiz 202 milhões agora, mano, agora só vencei corrida, só vencei corrida. Eu não, eu não posso aí ser preso, só não posso ser preso, aqui ó, mínimo. Vamos fazer umas corridinhas aqui só para acabar e pá e bum, tá ligado? Só para acabar. Vamos fazer aqui as corridas, ganhar as corridas aqui e já volto. Que isso? Você viu o que o cara fez comigo, velho? Aí não, mano, é sacanagem. Cara, o dono da salada está nisso comigo ali agora. É, galera, finalmente, creio eu que agora iremos pegar a chefoa. Ou não? Não, falta mais uma, eu acho. Espera aí. Quantas que está faltando? Ô, louco! Eu achei que era agora. Ah não, falta mais um. Vamos pegar mais um aqui, um sprint. Nossa Senhora, mano. Ferrou. Vamos aqui a eliminação. Eliminação dá um gás, tá ligado? Eu achei que ia ser agora, mas vamos dar um gás aqui em uma eliminação. Eu acho que o meu carro é potente o suficiente para isso. Lembrando que a última vez que a gente pulou, a gente pulou esse carro, acho que foi um gás. A gente tem então dois chefão que a gente não puna. E estamos ganhando, mano. Está bem, está ruim não. O carro faz muita curva. Chega a 300 e poucos quilômetros por hora com litro e tudo. O Audi ali está encapirotado. Mas eu acho que a gente consegue pegar. Ou eu podia ter pegado ali a... Podia ter pegado ali a... Como é que fala? O atalho, tá ligado? Eu não peguei. Mas vamos embora. Eu estou achando que está bom, mano. E eu cheguei aqui até agora. Eu acho que agora a gente leva. Bora. Bom que eu deixei ali para alguém, ó. Um bateu lá já, tá bom. Já temos um eliminado. Um bateu lá. Bom, tá bom. Vambora. Mano, é muito grande. Ah, não. Dá uma voltinha pequena. Dá uma voltinha boa. Ó. Deve ter que ficar esperto. E ele bateu de novo em mim. Filho da mãe. Toma. E aqui faz mais curva. Aqui faz mais curva que tu, meu irmão. Respeita. Respeita. Vamos levar essa eliminação na raça, galera. Na raça da raça, hein. Só tomar... Só ter cuidado. Só ter... Só na calma. Na paz que nós levamos. Aí. Agora ele não pega mais, não. Não pega mais, não. O carro aqui é esquisito. Tem nitro ainda pra dar e vender. Podia ter batido ali, hein. Mas tá valendo. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um cantinho aqui, ó. Não bater não que importa. Ah, moleque. Pra boa ideia. Já tem um retardatário já. Primeiro da eliminação é quem? Nem vi. Mas parece um áudio também. Vamos lá. Só... Só... Só ter calma, velho. Ter calma a gente leva. Falta mais... Uma volta. Mais duas voltas. Oh, esqueci de pegar a porra do atalho de novo, velho. Só bom que eles também não pegaram. Tá bom. Estamos... Estamos em vantagem ainda. Estamos em vantagem. É só a gente cadenciar essa primeira colocação. Mano, o nosso carro, ele é muito bom. Começou a chover. Dá uma patinadinha mesmo, normal. Fazer o quê? A vida. Olha que chuva bonita, velho. Ah, o gráfico tá muito bonito, velho. Depois a gente colocou... Usou... Shaders aqui, né. O mod... Mod de costura. Tá muito bom. Vamos lá. Vamos avançar a partida. O Audi não consegue pegar a gente na curva. Mas ele não consegue pegar a gente na reta, né. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Curvinha boa. Tranquila. Podia ter usado aqui de dentro e de novo a parte de dentro. Mas não usei. Vambora. Eu acho que essa aqui é nossa. Quase que ele pegou. Pegou. Quase que ele pegou nós aqui, mano. E o último foi pro saco. Quase que o Audi pegou nós ali, hein. Quase que o Audi pegou nós. Quase que o Audi pegou nós. Última corrida. Última volta. Vou tentar pegar aqui agora a parte que dá pra gente catar um bagulhinho aqui. Pra gente ficar mais pra frente. Só tem eu e o Audi. O Audi é Audi. Audi. Eu e o Audi, tá bom. Só que eu faço mais curva que ele. Então, na parte das curvas nós estamos bem. Agora eu quero ver se nós vamos dar conta de manter esse ritmo até o final. Vou deixar o nitro carregar. Porque eu tenho certeza que eu vou precisar desse nitro daqui a pouco. Então, vamos tentar aqui fazer as curvas melhores possíveis. Sem pegar muita coisa. Ó. Agora eu vou catar tudo que eu puder. Apesar que aqui deu ruim. Mas ele tá longe. Ele tá longe. Ele tá longe. Tá bom. Se ele chegar mais perto eu vou ser obrigado a usar o nitro. Então por isso eu preciso estar dele carregado. Ó. Nesse retão aqui eu não dou conta dele. Ó. Deixa eu ver. Vai pegar uma curvinha, pá. Ele tá chegando perto, velho. Tem nitro ainda. Tem nitro ainda. Tem nitro ainda. Só fazer essa curva lindamente. Bati. Batei. Batei o quê? Uh. Porra. Vai passar não. Vai passar não. Vai passar não. Vai passar não. Que susto, velho. Eu tô assim. Vai passar não. Vai passar não. Conseguimos finalmente. Vamos pegar a case, mano. Eu acho que agora a gente vai ter um trabalhinho. E espero dois sprints. Tomara que a gente dê conta, né? Vamos ver a que é de cena. É, filho. Chegou. Será que a gente vai ter trabalho com ela? Eu acho que sim. Ou não, né? Ou... Eu não lembro muito dela. A última vez que eu peguei ela foi na... Quando eu zerei aqui pra vocês no off. Não. Quando eu zerei sozinho. Eu e Deus aqui, tá ligado? Eu não lembro como é que eu peguei ela. Peguei ela. Mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo de primeira. Não sei se eu vou conseguir ao certo fazer isso. Agora. Porque... Ela dá um tiquinho de trabalho mesmo. Então vamos lá. Ó. Já tem aqui um lugarzinho. Que eu tô percebendo que ela é mestre em catar beco. É. Ai, porra. Ela é mestre em catar beco. Então... Vamos tentar não catar beco. Vamos tentar não esquecer nenhum beco. Porque se a gente esquecer um beco, ela vai ficar cruel na nossa alma. Tô andando de boa, mano. Vamos lá. Eu acho que... Ô, velho. Sabe por que esse caimão ganha muito, velho? Porque ele faz curva mais do que os outros carros. E pega uma velô boa, tá ligado? Então o carro é tipo surreal, velho. Quase que eu bati na parada. Você viu? E ela passou. Você viu? Ela precisou frear muito pra fazer aquela curva. E eu vim cá na curva tolado, tá ligado? Ela tá na minha cola. Bati feio, velho. Ela tá vindo com os lutos. Eu tô sem litro. 69%. Ferrou, hein? Eu acho que vai dar ruim, mano. Aí eu bato de novo. Eu vou prender ela aqui. Ela catou tudo, velho. Ali, olha. Eu uhuru... Da última vez eu prendi ela ali também. Ela sai catando tudo, velho. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto do tudo. Catadora de peixe profissional. 85% A segunda prova Ela ficou com chupa no ar Essas aqui eu não vou desmerecer não Você tá ligado né Teve um que eu desmereci mesmo Quem foi que eu desmereci Eu falei assim, tá aqui só pra encher linguiça Tem uns aqui que merece Só tá aqui só pra encher linguiça É mano, o primeiro a gente levou Tranquilão Desacelerei até o carro Ela chegou na foto também Foi pra vala, mais um sprint aqui Tomara que ele tenha polícia Será que ele vai ter polícia? Nossa senhora hein Bora Eu amo fazer essa curva aqui Que ele cai mano Nossa, vamos me jogar pras cobras Jogou pras cobras Mas também Ficou pra trás Deu conta não hein Que ele Eu já bati Deixou um aqui pra você No meio da rua aí Com vontade Já deixou um pra você aí No meio da rua É, eu acho que ela não pegou ele não Queria ter deixado Aí, duvido que ela faz uma curva dessa aqui Faz não mesmo Faz não É muita Muita habilidade Eu tô com a estratégia de o seguinte De continuar com o Nito Aí, eu joguei esse bagulho nela Pra cair na cabeça dela Caiu Caiu na cabeça dela o bagulho Ótimo Vambora Joguei sujo mesmo Pra ganhar Nós tem que jogar sujo aqui Tem jeito Eu ganho do Raider Assim também Ai Ele não jogou sujo Caiu gente Tem que jogar sujo com ele Vamos fazer comigo Essa descidinha aqui Ela faz como Ótimo 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 Não sai nem na faixa Olha Sai nem da faixa Sai nem da mão dele Falei demais Ótimo Podia ter pulado ali Não pulei Mas tá pronto Faz mesmo muita diferença Aqui é bom passar Nossa Eu bati velho Como é que eu bato ali mano Vambora Tá tranquilo As pampas 53% Nós vamos atravessar A cidade toda agora Sou obrigado É de entrar aqui Bora velho Bora Que eu tô com pressa Tem que Eu tenho que pegar O sexto colocado Ainda hoje Vai comigo Ela tá vindo Ela tá vindo comigo Jogada Ó o descidão Ó o descidão Ó o descidão Ó a serra Ó a serra Eita Opa Ah faz isso não Carro Faz isso comigo não Não velho Eu não acredito Eu capotei ali mano Não tô acreditando Muita putaria O jogo me trollou Eu podia ter passado ali por dentro Ah não Você não vai me escapar não Não é possível Não é possível Não é possível velho Eu vou tomar bengue Por causa de um problema No jogo Eu capotei ali velho Será que eu pego ela ainda Bate aí minha filha Pelo amor de Deus Ela não deu uma batidinha até agora velho Ganhou Ah que porra velho Bolei hein Bolei Vou voltar essa porra Desci freando agora Tá ligado Desci freando Deixa eu desci freando aqui Que eu vou levar mais Aí desci freando Pra não ter problema Acho que bati no pau Ah tá de sacanagem Nossa Olha onde é que eu entrei velho Olha onde eu entrei Me ferrei todo Ou não né Ela não chegou ainda Mas nu Entrei no bagulho ali sinistro Agora é só fazer essa Só fazer essa curva aqui Que a gente leva Demorou um tiquinho Mas a gente deu conta Tá ligado Mano Que jogo gostoso O jogo é muito gostoso Se vocês apoiarem a série Né A gente pode estar trazendo mais E mais E mais Pra vocês Vou trazer Eu vou ter Mano Dependendo da quantidade de like Eu vou zerar Mas vou botar um só pra semana Se vocês colocarem muito mais Se vocês colocarem muito mais Muito like Aí eu posto um a cada Um dia sim Um dia não Mas fora isso Vai rolar Depende de vocês Ganhamos mais uma Demorou Aquela lá O jogo vai Caiu com nós A gente bateu E deu E capotou Né Mas tá valendo Pou Mais uma O que que vem pra nós agora Aí é o carro dela Vamo lá Eu já vou ganhar o carro dela Já que cara Terceiro 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 Tá no terceiro Terceiro Eita Mamãe mandou Eu escolher Esse daqui É Tava no primeiro Dei mole Não peguei o carro dela Próximo rival Número 6 Vamo ver aí Como é que ele é Hector Domingos Domingo Ó Galardo O seu carro já me interessa Hein nego Seu carro já me interessa Vamo pegar o carro desse cara Hein Esse aqui eu quero Eu peguei esse carro aí Eu vou até o primeiro com ele É isso Hector Vamo pegar o Hector Espero que vocês gostem Tamo junto Ei cara Que não sei o que Beleza mano Tamo junto Tamo junto Esquenta a cabeça não Rapaziada Deixa muito like aí Não te esquece de me seguir lá no Instagram Instagram Beleza Arroba Microsoft Segue lá mano Pra você ficar sabendo por dentro De tudo também Se você quiser me cobrar jogo É lá mesmo que você me cobra Tá bom É nóis Fiquem com Deus Até a próxima E falou